Escape da tia do lanche do mal! Fala galera! Aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um hobby. Mais um hobby de terror onde eu preciso escapar da tia do lanche, que é essa tia aqui. E mano, olha que feia que ela é. Bora lá! E essa banana? Olha logo! Escorreguei na banana, levanta amigão! Levantei e bora pro hobby de terror que eu preciso escapar dessa tia do lanche, mano. Que loucura! Bora lá! Beleza? Foi lá galera! Oco! Tem uma dinamite aqui? Calma! Então pula certinho, caraca, já está difícil. E eu estou jogando no modo difícil galera. Tem o fácil e tem o difícil. Eu já vi no mais difícil já pra ficar loucão. Abre aqui, boa demais! Beleza? Checkpoint e bora nessa aventura. Coloca uma maçãzinha, come a maçãzinha, boa demais. Cuidado com a dinamite, aperta no botão. Olha que legal! Tá, veio aqui, veio aqui, veio aqui e veio aqui. Checkpoint. Agora não rela no vermelho, porque se eu relar no vermelho eu sou eliminado. Bora entrar aqui, ó. Ficou demais! Rapaz! Ih, rapaz! Sem crianças permitidas na cozinha. A sopa do misto... Ih, rapaz! Essa tia vai vir. Mano, olha ela ali! Caraca, que medo! Então vamos logo! Tá, eu tenho que ir pela saída ali. Nossa, manos! Tá, eu vou cair em cima do armário aqui. Agora eu vou pular certinho, vou apertar o botão. Já consigo voltar? Consegui! Caraca, que bom! Vamos lá! Aí, tia! E aí, tia! Ih, ela está bugada? Ih, a tia está bugadona! Vamos aproveitar então! Ih, tia! Calma aí! Beleza, desbuguei ela, né? Não tem graça. Bora de novo com a tia sem estar bugada. E aí, tia? E aí? Nossa, olha que loucura, mano! Pera aí, mano! Agora vamos certo! A tia está onde? Ih, rapaz! A tia sumiu? Então vamos correr, né? Boa demais! Tenho até medo de pensar onde que está essa tia. Bora lá! Subiu aqui! Beleza! Consegui concluir uma fase. E agora? Ih, rapaz! Pouco, desliza! Nossa, está deslizando! Pulou aqui e pulou aqui. Nossa, tudo numa câmara fria, mano! E aí, amigão? E aí, rapaz? Tá, beleza! Nossa! Olha isso! Estou dentro da sopa de legumes, sopa de cenoura que a tia do mal está preparando. Por aqui não posso cair, porque se eu cair nessa sopa, eu sou eliminado. Foi certinho, pulou aqui. Pulou em cima do queijo, parece um queijo. Beleza! Pulou e consegui! Mano, olha que legal, velho! Olha que legal que está esse desafio! Ô, louco! Todo hambúrguer tem o... Nossa! Todo hambúrguer tem dinamite? Cuidado, amigão! Nossa, se eu cair nesse dinamite, eu viro pedacinhos e faço parte da sopa da tia. Foi e consegui! Boa demais! Que isso? Louco! Beleza! Até agora até que está fácil, galera. E olha que eu estou jogando no nível difícil. Veio aqui, veio aqui, agora pulou aqui. Ih, rapaz, caí. Calma, veio aqui, veio aqui, veio aqui, e agora? Nossa! Calma, tem que acertar certinho o time. Nossa, eu morri! Ih, rapaz, está difícil, hein? Caramba! Calma, eu venho aqui, daí eu pulo aqui, pulo aqui, pulo aqui, vai dar! Fui! Consegui, boa! Onde vai? Vou até comer um pedacinho de pizza aqui. Tá, pegou o checkpoint e bora de novo. Pelo lado aqui, bem de boinha. Esse foi fácil. Nossa, mano, olha essas facas, caraca! Ah, uma maçãzinha, nossa, eu não posso esquecer de pegar as maçãs, eu tenho que pegar 15 até o final. Com certeza, eu deixei passar algumas maçãs, mas beleza. Tá, veio aqui, saiu, eu pulo, foi, beleza, foi, beleza, foi, beleza, bem facinho. Pulou aqui, e pulou aqui. Fácil demais até agora, galera. Ó, mais uma maçã. Atravessou, 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 e atravessou, bem fácil. Ó, amiguinho ali, eu já tô no estágio 12, galera. Então não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Caraca, ela vai me pegar. Errou, galera, cadê ela? Ah, socorro! Não, toda vez ela me pega, sua doidona. Vamos aí. Sorte que ela é meio bugadona, né, galera? E aí, tia, sua doidona? Ah, eu tenho que vir aqui, será? Ixi, rapaz! Caraca, que difícil! É, tá, é só vir aqui, ó. E aí, tia? É só vir aqui, pular aqui, pular aqui, boa demais. Agora eu subo aqui. E aí, tia? E venho aqui. Fácil, fácil. Sorte que a tia é meio lentona, né, galera? Agora venho pelos cantinhos, boa, checkpoint, e agora ferrou. E, rapaz, e agora? Ué! Ah, tem que entrar nessa plataforma aqui. Nossa, que difícil. Loco! Nossa, vai ser difícil pra caramba. Podia dar pra subir ali, né? Nossa, tem uma banana ali, galera. Calma, deixa eu ver. Putz, não peguei a banana. Vou ficar com essa visão aqui, ó, que é mais fácil. E não vou pegar a banana. Fazer o quê? Não peguei a banana, mas passei o desafio. Subi em cima dos pratos. Dá pra vir aqui? Olha, podia dar pra entrar, né? Vou do outro lado ali, ó. Beleza, agora vamos pelo... Nossa, agora tá difícil, hein, galera? Vixe, mano, agora ficou difícil. Agora, agora ferrou, mano. Consegui, foi demais. E agora? Colocou. Caraca. Foi, fácil demais. Peguei uma maçã, já pulei aqui, já pulei aqui. Estamos no estágio 18, mano. Beleza, agora vamos por aqui, ó, bem facinho. Pega mais uma maçãzinha. Estou com cinco maçãs. Fácil demais, manos. Algo me diz que eu já tô quase chegando no chefão, hein? Ih, rapaz, calma. Ih, consegui. Beleza. Galera seguinte, já comentem. Nossa, caraca, que difícil. Nossa, ferrou, galera. Calma aí. Vixe, manos. Parte difícil demais, hein, galera? Consegui. Já comentem a nossa palavra secreta, antes de eu ir pra próxima parte. Comente aqui embaixo, nos comentários, tia do mal. Tia do mal é a nossa palavra secreta. Já bora pra mais uma parte. Vamos certinho, ó, pula sempre no amarelo. Boa demais. Nossa, me explodi. Então tem que ir bem no meinho, galera. Calma. Foi, pulou, foi, pulou, foi, pulou, foi. Ixi, mano. Errou. Aí, boa. Tive que acertar certinho. E agora, galera? Nossa, tem que escalar. Ô, louco, dá pra pular no... dos cachorros quentes. Tá, tem que pegar essa maçãzinha. Beleza, agora pulou aqui e pulou aqui. Boa demais. Caraca, é uma parte mais louca que a outra, galera. Não dá pra entender nada, só vamos indo só. Beleza, beleza e beleza. Checkpoint. Que isso, mano, base de explosivos? Que legal. Foi aqui, agora tem que ir bem no cantinho. Nossa, certinho. Ah, maçã, tem que pegar. Preciso pegar maçã, galera. Peguei e explodiu, mas pelo menos eu peguei. Agora vamos rapidão. Ai, que rápido. Beleza, foi aqui, foi aqui e foi até o final. E chegamos aqui. E agora? Vamos com tudo? A sorte, galera. Ih, tá caindo. Louco, que louco. E foi, e consegui. Pegamos a banana, nove frutas. Aqui cai também. Nossa, aqui cai rapidão. Vai, vai, vai. E foi. E finalizamos, Tô no estágio 26, galera. Manos, que legal esse joguinho, hein? Esse aqui é mais um hobby de Roblox. Ih, morri. O Abud sempre tá trazendo hobbies de Roblox aqui no canal, de terror, hobbies difíceis, hobbies um pouco fáceis. É só deixar o like e se inscrever no canal, que vai ter vídeo todo dia de Roblox aqui no canal. Chegamos finalmente na senhora do almoço, a senhora do mal, galera. E eu preciso eliminar ela com a super bazuca. Já fui eliminado. Caraca, caraca, caraca. E ela, pelo jeito, é difícil, porque tá no modo difícil. Foi lá com tudo, galera. Ó, vai ser fácil, mano. É só andar igual um louco, ó. Na cabeça. Ih, morri. Não vai ser fácil, não. Ferrou, galera. Ferrou bonito. Ó, para um pouquinho, atira, andou, atira, andou, tem que ir bem certinho, joga, andou, atira. Tudo uma questão de ética aqui, né, galera? Estratégia, ó. Ah, morri, que isso? Nossa, eu tô muito ferrado, galera. Calma, vamos fazer a estratégia certa. Ó, eu atiro e ando. Agora vem aqui e ando. Ah, é desse jeito para eliminar. É bem desse jeito. Assim, descobri um jeito de eliminar fácil. Ah, moleque, mano. Descobri um jeito de eliminar a tia do almoço. E aqui? Isso. O louco, eliminei ela, galera. Vocês veem como que a estratégia ajuda demais. Será que a gente finalizou? É só pegar a última maçã. Caraca, peguei 10 maçãs, 11 maçãs, hein? Deixei algumas para trás. Finalizei. Boa. Demais. Que legal. E olha eu ali. Super campeão. Cheguei na cantina e a tia do mal foi eliminada com sucesso. Ó, eu vou comer o meu super lanchão de boas. E aí, amigão? Esse daqui sou eu, bem felizão. Então, galera, é o seguinte, se você gostou deste vídeo, valeu, deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.